Nós não pedimos sua esmola pra ninguém Luz da quem pode, a quantia que quiser E aceitamos de todo coração Seja de homem, de criança ou mulher Agradecemos com muito amor e carinho Pedindo a Deus pra que sempre lhe ajude Pra que não sobra os problemas que sofremos Velho e crianças e a nossa juventude